Então beleza, apresentação dos ARMYs, esse ARMY já foi apresentado, tem no vídeo anterior, mas basicamente Zorces com o Rodseeker, são os Black Guards com o Widow, Black Guards com o Daemon, arqueiros com o Joaquim e Spearman com o Runseye, e aí de NCU a Valda e o Roos, detalhes no outro vídeo. Aqui no meu ARMY, nós temos o Yunyun, o Mag, aqui nós temos um Gigante Selvagem e aqui um Proxy do Gigante Spear. Os NCUs são a DALA, a Val e o MenseRider, também são Proxy, tá? Beleza. Isso aí. Terrenos. Os terrenos a gente vai fazer e é o modo de jogo Hero Restand novamente. Isso, novamente. Tá bom? Dá uma prova de conceito. Certo. Os terrenos aqui. Os terrenos estão aqui. Certo. É as seis da borda, né? Isso. Tá, certo. Ordinado, vício. Temos várias opções. Temos. O que é que eu comprei? E aí E aí a gente pode dar uma sacola de pessoas E aí é certo certo aqui é uma dificuldade conhecida aqui Beleza. Esse aqui eu vou ter que matar as unidades, vai ter jeito. Quem começa? Vamos lá. Você. Escolha aí, bola no campo. Quero bola, pode começar. Eu conheço? Uhum. Beleza. Então, 18, tá? 18 da borda. Perfeito. O calmagnocentro. Tá bom? includes a matrimônio. Eu vou tomar aqui só para me notar em cima. Obrigado. E aqui guarde como Dei mão Dei mão dentro de forma Esse é o gigante selvagem mesmo Parece que ele vai jogar Parece que ele está com raiva Ele está com sua caminhada Dando um rolê Casualmente fugindo de Caminhadas Outra coisa que eu quero fazer Magnetizando É uma boa We do it Spear Aqui é isso Aqui tem internet Ali no roxo Não tem watts né Não Vou te mandar Beleza Então eu começo né Ah o cara jogou o cavalo lá para o outro lado Tá com medo meus Spear Vamos negar vantagens Beleza Eu começo né Então vamos lá Pegou três cartas já Já Vou pegar Cavalo Vou colocar Cavalo não É a dala Desculpa Pegar a dala Vou colocar no cavalo E vou fazer Uma nua Qual que é o range dele Doze Então um long range É um arqueio Isso Isso Ruse As cartas Quero um Um wikini No Mag E comprar mais duas cartas Aqui Eu vou pegar O começo do seu turmo Ah cara Tem Como é que a gente conta Rank Contra gigante É um rank só né É um rank só Ah Então eu vou Queimar essa carga Essa carga depende de rank Beleza Na verdade Tudo que depende de rank Tem que queimar né Não Não Seriamente Depende do que né Pra mais ou menos rankings Eu vou ter sempre menos rankings Que você É Mas é Por exemplo Destruir rank Essas coisas Entendeu Ah tá Pior que depois A gente precisa dar uma Guarda Parece que não teria Uma regra específica Quando pega cartas Pode queimar as cartas Vai puxando Vai puxando outras Ou não São só duas né Agora Por round sim Descarta e vai Beleza Vou ativar A Dala E vou Não dela não Aval Vou colocar Na bag Tirar o íquim E isso Devolvo o íquim lá E Um teste de pânico Qual que é a pior moral É tudo igual Acho que é tudo igual Calma aí Cinco Quatro 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 é E o de lança Quatro sim Cinco O de lança Cinco Cinco Vai no de lança então No seis Cinco no seis Mais Ótimo Ótimo Beleza Hum 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 Chegar o Men's Rider agora Vou colocar aqui nos espaços Vou colocar Vou influenciar Ah Vou influenciar os seus orces lá Que aí é a influência dele Aí você Perde todas as habilidades E você não pode Você não pode Utilizar A influência de De É Zonas Táticas Mas Cartas Táticas sim Ou não Ó Você não pode Ser Algo Influência De No Target Unity Táticas Zones Efeitos Ou Influenciabilidades Certo Então Táticas Cartas Sim Tá Eu vou marchar Não Pega ali Pécio E a foto Boa que eu já sei que você quer marchar É lógico É É meio óbvio Tá meio junto Tá meio vendida Então Eu marchei primeiro E aí Foi isso aqui Vai aqui Vou marchar Tá bom Outra marcha Aqui Tchau Aos híbridos de charge. Vou colocar aqui no nosso. Tá, vamos lá, começar a brincar. Começo de qualquer turno, quem que tá o Wichner aí? É o Mag. É o Mag? Eu vou colocar um Wichner no outro Gigante Selvagem, esse é o Gigante Selvagem, que é o Mag, o Yunyun, Selvagem e o Spear. Certo. Tá. Vamos lá. Eu vou usar Hurg Baldr, eu troco minha ação por um ataque a long range, um dado no 3+, e esse 3+, eu dou um D3 mais um Unge, por cada ranking remanescente da idade, da unidade. Caramba, o que que ele jogou? Pedra. Pena que a pedra foi ruim, hein? Oh, shit! Só que tem um detalhe, você não quer voltar essa carta? Por quê? Tem Line of Sight? Tem. E a Floresta? Ah, verdade, verdade. Então tá, vou trocar, tá? Então vai aqui, pronto, de frente. Vou usar nele, então, aqui, pronto. Beleza. Vamos lá, de novo. Agora foi. Quer que eu re-rola? Ah, eu quero. Re-rola. Vem de graça, né? Que nem fácil, vai fácil. Acertou. Então é um D3 mais um Unge por cada ranking. Isso. Então pode ser 6 danos. E são 6 danos. Nossa, que palavra bela que você soltou agora, hein? 6 danos. Pedrada. Não dá pra entender. Toma uma pedra na cabeça, pronto. No coco. Agora é churro. Agora é churro. Vai lá, pode ir. Foi? Já fui? É, é verdade. A trocação dele é pelo tiro. Eu esqueci. Os caras reclamaram do meu altelão. Opa. Deixa aí. Ativando os orces. Não. Não vou ativar os orces, não. Vou ativar aqui. Não sei isso. Vou ativar aqui, pô. Você não escolheu. Tá. Vou usar o Blitz. No Mag. Eu ganho um pouquinho de Vulnerable. Certo? Ganho mais 2 de movimento. E atado a um Charge lá. Eu posso reloar o dar de Charge. Certo. Então no 2 mais você tá acertando, certo? Isso. É assim, então. Mas aí conta com pegando aqui, não conta? Porque você veio a árvore. Porque você veio na... Tudo bem. É só pra pegar o bônus da árvore pra minha unidade, entendeu? Sem problema. Mas você não defende. O quê? Você não defende. Pra que você... Mas ela não dá... Ah, não. Não é a árvore que dá... Pega com o bônus de carga. Isso. Você perde o bônus de carga. Não perde? Tem um bônus de carga, hein? Então. Tem um bônus de carga. Aí sim. A única coisa que eu vou poder fazer é reloar. 7 for Charge. Hoho! 7. Então... Vamos ver se as crianças brilham. O pessoal tem que fazer isso. Mais nada. 5, Mark. 5. 5, Mark. Vamos lá. Defendendo 5. Quanto de vida? Opa. Ele que tem 6. Então já relole esses dois aí, faz favor. Esses dois aqui? Uhum. Não. Esses três, né? Você vai... Ah, foi três que salvou? Então os três. 4. Também 4. Então eu tomo dois undes de vida depois. Deixar marcando os dois que ainda sobra de vida, pode ser? Pode ser. Beleza. Então eu tenho 4 de vida aí. Vamos lá. De novo. Não, você tem 2. Você tomou 4. Ele tem 6, não é? Ah, não. Mas ele bloca a cada 2 hits. Eu tomo um unde a cada... E para blocar 2 hits. Ah, tá. Tá. Eu tomei 2. Quantos dados mesmo? 7. 7 dados. Cara, vamos fazer o seguinte. Tem... 4. Boa. 4. Vamos lhe passar a bandeja agora. Ou não. É o 5. Vamos ver. 5. Pode enrolar. Merda. Sendo que tem um critical blow aqui, hein? Se fosse o Nui, não... Não. O Nui não tem. Eu falo, ué, peraí. 5. Não, né? Mas 5 já morreu. 5. Então agora é testar o pânico. Vai. Falhar um... Ah, tem bichos, tá? Tem bichos? Tem. Precisava de 10. Sente, velho. Que caralho. Que caralho. Que pena. Oh, minha boca suja. Quer dizer, eu não achei muita pena. Esse programa recomendado para nós era de R$14,00. E você? Estamos pensando. Esse que é o problema. Só um move sem link, tá? Beleza. Outro. Tinha uma coisa. Quanto não dá nem? Vai ser... 11. Blitz Blitz Sim, precisaria de 6 Agora eu preciso de 4 É isso Ele anda Ele anda 5 Com 2, 7 Tá com quanto a distância aqui? Dá para o 11 10, não é, 11 11 Então eu preciso de 4 7 para 11, 4 Eu tenho o V-Roll, né? Vamos arriscar, né? Quem sabe V-Roll 4, 3 Estou no 10 Vou parar aqui Cálculo 10 Está certo? Não, tem que ir no 11, né? Espera aí, nós temos o mesmo número de ativações Não, você tem ativações a mais Ah não, tem tudo Porque eu tenho 3, NCU's e tem 4, 9 Nós temos o mesmo número de ativações Você foi o first player? Ou a gente não colocou o lugar certo? Eu não tenho como ter só mais uma ativação Eu tenho uma ativação também Só aqui Então Mas quem foi o first player? Eu Você? É, mas eu gastei os 3 As minhas 3 ativações presenciais foram... Ah, tá É que eu tenho uma rise aqui, né? Moldo de cavalaria Moldo na mão Só isso Vamos ativar agora o... Uhum Esperando o Fábio fazer um inhum para a Night Spot É, Deus Talvez eu falei isso Espera aí, depois você não quer mais nada Fechou Acabou então Dois Agora, round 2 Ah, você já mexeu Ah, peraí Ah, acabei de pegar as cartas Se tem alguma coisa para não ir Isso, doutor Tá certo Isso aqui vai para o lixo E eu vou pegar mais uma Vou fazer você gastar as suas cartas É, é tudo com base em rank Essa aqui é a parte difícil Tá Vamos lá Luz Luz Minhas espadas O que você está fazendo aí? Gastam de ativação aqui para pôr um pânico no querido aí Você troca Você troca o efeito, é isso? O que? O que você faz? Não, não Eu gasto um token Ah, tá Você queimou o token Beleza Oportunista Então eu ganho o Rewroll Precision E Vicious Porque no caso é o Ransay que está atacando Ô, louco Chão Chão Não sei Acha que é alguém na vida Vamos ver se ele é alguém na vida agora Pô Entrou direto Já temos um no onde? É, tem um no três E um para defender Um para defender Um no quatro, é isso? Isso Ui, tomei Ah não É, mas é na agenda Um, dois Não, mas não é a cada dois, um Que ele bloca um É, mas Ah, é verdade Então tem que dar dois, um Para blocar um Aquele lá entrou Porque é direto Então continua Tá Aí pânico Vamos usar Última coisa Pânico Pânico dele é no quatro mais Tá dentro do trilha? Tá Então menos um Cinco mais Cinco mais Tá cedo É, calma aí Tá É, não é não Precisava Não é não? Não Enrola o pânico aí Para nós, por favor É um pânico? Uhum Era um Enrola tudo, mano Era um Não era três não Seria ótimo se fosse três, né? Quatro Maravilha Tomou mais um Beleza Tá, eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Eu vou usar A Dala Dala é a maior do mês, né? Isso Princesa Selvagem Na bag Vou reparar três de vida Então tinha dois vai para cinco Cinco de vida E Conte show token Tinha um? Não, você gastou, né? Uhum No instante que ele removeram o cod Eu tô com target Nossa, deu sorte, hein? Deve tomar um hit agora Que sortudo Mano Sim Então Então Deixa eu entender Ele recuperou um suficiente Para ficar com cinco de vida de novo? Sim Caramba, hein? Não, mas as ativações acabaram Ah não Tá doido? Começamos agora Ué Ô meu parça Tá pra ver, velho? Você tá meio bêbado? O negócio tava estranho aqui hoje Bebedou com a coca, pô É, é Então tá bom Tá certo Então eu vou ativar o Ramsey Our blades are sharp Ele ganha precision Mas Você tá ativando ele agora Tô ativando ele Mas ele não tá mais panicked, né? Uhum Então eu não tenho virrou Então eu tenho que rezar Para entrar alguma coisa aí direto Beleza Direto não entrou Mas foi três ataques Três acertas, né? Três no quarto mais É isso? Isso Defendi um Tomei dois Então eu dou só um um, né? Quatro Pânico Todos os gigantes são assim? Tô tomando dano? Sim Ou só eles? Todos Nossa Ele tem seis de vida, né? Então tecnicamente teria doze Ah, teria doze Passei no teste de pânico Ah, beleza Agora sou idiota Eu vou usar o Mansy Rider Aqui Na coroa É... Faz o teste de pânico ali Com menos um E menos dois Da copia de corpos Deixa eu começar Por que aquela hora Foi com dez? Ele tinha bichos Na quatro Ah, tá Tomar banho, velho Que isso? Ô, louco Não é possível Que esse bastardinho Seja tão corajoso Ah, é Eles estão ativados Ah, a order dele Não foi utilizada, né? Foi Um set for charge No turno anterior Ah, mas dessa vez Não tem carga ainda Uhum Também não vou dar carga É bom O quê? Também não vou dar carga agora, né? O Yung Yung O Mag já foi ativado? Não Ah, foi nesse começo Deixa eu ajustar aqui Vou tentar uma polegar, né? Quem foi ativado aí? Ninguém Vou usar aqui Vou usar aqui Minha vez que eu tô jogando com o gigante Interessante É Vai ter que tomar um set for charge Vai ter que tomar um set for charge Se quiser Olha o cara ainda Tá querendo Na maldade A gente confirmar, né? Vou usar Usar a Dala Deixa eu ver o que ela faz mesmo Ah, não Eu já usei a Dala Usou na Na válvula É Corpo se pá Eu perdi o bônus de charge? Não Tá, eu vou pegar duas cartas Condition Eu vou colocar O cara tem um só na bandeja E o cara tá com medo de tomar um ataque dele É incrível, né? Ah, quatro danos dói, né, velho? Olha o que um bastardo faz Tem sorte que eu não peguei a carta da pedrada de novo Ai, ai Tá bom Só um Ajuste aqui Pra não dar Vai lá Não tá com medo Um pra cima, velho Vai lá Deixa eu ver a cozinha aqui Vou ativar esse juventinho aqui, do Spear Vou ativar esse juventinho aqui Esse bicho aí também tá sambando o mapa todo, né? Ah, tamo ali Só meu... Tá nóis Ô, mundão Calranci aqui, ano 5, vai faltar 2 Bora lá, vai Não, carga Pior que eu perco as boas de carga, né? Não, macho, você não perde o bom de carga Você perde o... Ah, tô dentro da floresta É, tô dentro da floresta já Não, por você passar na floresta Eu ganho mais um pra me defender Vou defender no 3 mais Você não defende essa questão Vamos lá Olha o gigante Aí Uff Uff Set for charge Vai 4 dadinhas 3 acertos Devia ter gastado Esse é 4 3 acertos É um monte só também, né? Vamos concordar Vamos concordar, né? Ah... Vou gastar aí É, rola esse trem Aff, tem maria, velho? Eu devia ter gastado Agora ia ser 2 Eu vou defender aqui, então, né? Ai, ai Quanto que esse abedronço que eu mesmo no 4? É no 4 mais Nossa, também são 3, velho Que bosta Então, 6, só 3 É Você tomou um só? Tomou um só Então, tô com 5 Volta a data Hum... Olha lá Dá o... O bendito da porrada Um dadinho só no 2 mais Com bichos Ó, tô batendo a trave ativamente, hein? Tá perigoso isso Certo Então, 3 mais 1 pro ranking Não, não, não Já matou, já matou Se é mais 1 pro ranking Ele já tomou um Vai lá Quer dar certos fortes? Eita, vai ser um retreat, porf É Cara, o gigante tem que botar juntinho, né? O que? Eu acho que isso aqui comba Não Não Cara, eu acho que isso aqui comba, velho Deixa eu ver só um aqui E eu acho que isso aqui comba Mas eu não sei se comba é de verdade Então vamos inventar Depois vamos mandar pros universitários Não, charge no 3 Ó, macho Vai É uma desgraça, né? Acho que era muito Pior que não era 3 era pertinho, cara 3 era perto 50% de chess 50% de chess Ah, que idade do miserável, velho Que isso? Tá Vamos lá Ativar o MAG Vou dar carguinha ali 3 7 dados 2 5 6 7 Com vídeo 6 Tá Olha 5 5 5 5 5 5 5 Tá defendendo por quê, ó Ah, é Por força do hábito 3 Direto 5 6 5 3 5 5 5 5 2 2 Então foi 5 Mais 2 7 7 Ainda tem um E linkar com o coraçãozinho Tá vendo? Aqui Certo O que eu tô feliz é que o teu prestígio não tá entrando Pronto Pronto Deixa eu ir Esse acho que eu não vou autorizar os direitos autorais pra ir pro ar não Tô com um monte de carta aqui, não sei o que fazer Ah não, só tem o... Tinha um pra ativar, né? Ah, tem esses dois É esse aqui Cara, eu vou usar essa carta aqui pra pegar outra carta E aí E aí Vou ativar o ícone em um. 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 Então, eles não podem ser alvos de cartas táticas, não, influência, habilidades de influência e zonas. Eu vou queimar o baralho, que é o Dicas. Tô falando? Tá, peraí. Posso ir? Pode ir. Tá, vou bater com o Mag ali. Sete dados, no três mais. Só um, só um pouquinho, desculpa. Então, certo, é um turn pra colocar um Whitney no Mag. Delece. Foi bom. Cinco. Cinco dados com bichos. Ele tomou cinco. Ah, morreu. Ah, é. Por causa que ele tinha seis menos um, morreu. Vai lá. Acerte o cor. E aí, ó. E aí, ó. O range de visão é da ponta, né? O de tira é do centro. Ah, você quer dar um passinho pro lado? É, isso que eu vou te mostrar, entendeu? Tá tudo bem. Se chifitar, já entra. Entendeu? Ah, não tem como, a gente tem mais o que fazer. Não tem mais move ali, né? Não, eu tenho a atiração dele ainda, não fui ativar ele ainda. Quanto que ele anda mesmo? Cinco? Cinco. Não, cheguei no fundo. Ô, boca chifre. É, é um cinco. Cinco seco. Start of any turn. Você vai fazer o quê? Harsh punishment. Não, você vai ativar qual unidade? Eu ainda não vou ativar a unidade. Ah, tá. Beleza. Quando você for ativar a unidade, fez. Tá. Harsh punishment. Eles estão panicked. Mas agora eles têm samba. Ui! Deixa eu só ver se eles também valem. Ah, não, não, não. Peraí. Tem que ser aqui. Ah, tá. Tá aqui. Sabia que eu tinha errado alguma coisa, se não subir o quê? Deixa eu ver. Um token do riozinho. Aí um paniquinho pra cá. E eu vou pedir um teste de panico no mag. Tá bom? Minus two. Então seis. Seis. Se chegou alguma coisa? Não, beleza. Enrola os três aí. Os três, eu digo, amarelo. Isso. São três dados com três, né? Aceito. Não deu. Não foi dessa vez. Não. Tá. Eu vou ter o que fazer. Eu vou ter que partir pra cima. Não tem jeito. Eu vou ter que partir. Obrigado. Tá, eu vou usar a Lei de Val, a Lei de Val, nas cartas, a dala tá nas cartas, beleza, puxou duas. Isso, não, eu posso trocar a ação dela, eu posso trocar a ação dala pra manuver, tá? Então, acho que eu vou fazer isso. Mais um Charge no Infame 3 Não é você Você tem na mão, não? Ah, peraí Essa unidade sua conta como sendo Uma habilidade Da Val, isso daí conta como uma habilidade Ah, mano, então vamos Vamos trocar? Beleza Tira o Vulner Bowl lá seu E cancela isso Aqui, né? Vulner aqui, troca o Vulner Isso, vai ter que ser da mesma unidade? Tem que ser, é que tem que ser Ó, quando uma unidade é Alvo, né? Aí não fala se é amigo ou inimiga De uma habilidade ou carta tática Beleza Aí eu cancelo a Longhand Ah, tá, beleza E aí eu queimo o seu, entendeu? Beleza, ele continua queimando o teu Isso Beleza Então eu perdi minha ação Tá certo Então Em primeiro momento Vamos puxar uma polegada Vamos ver se dá Ih, rapaz Dá Então Xungo nele Sete dados Com precision Vai Oi Ou não Foram três Pra se defender Graças a Deus Graças Graças aos velhos deuses Tá atendendo o Sandrin? É, não Sandrin tem na unidade da frente Defendi dois Tomei Caraca Você estragou o meu esquema Não Estragou o meu esquema Não estraguei nada Estragou Foi Cretinha Tática Próximo você começa, né? Sim Graças a Deus Tá Vou colocar um cavalo Agora foi você Que me alugou o esquema Tá logo Tá com puta jogo de cumadre, velho Tudo bem? E aí, beleza? Boa tarde E aí, tranquilo? Sim Ok, senhor E aí, tranquilo? Tiago? Sim Sai Bom, um chega Mas perde bônus Você ativou agora, né? Você ativou agora, né? Você ativou agora, né? Você ativou agora, né? Tá, então eu vou usar Monster Front of the North Quando um inimigo A short range de um monstro É ativado Ele faz um teste de pânico Com menos um Para cada monstro A short range Ele ganha mais no menos um Até, no máximo, menos três Então você vai querer um teste de pânico Com menos dois Menos dois Aí, se ele falhar Você toma mais um Pera, é a short range da sua Ou da minha? Da sua Da unidade que você ativou Tá, então são menos três Menos três Se você falhar Você toma mais um de dano E mais um por monstro A short range Jesus Falhou seis Então vamos lá Tomou cinco Não Mais um Um Para cada monstro Dois ali Não, cinco Cinco Dezinho Os caras viram os gigantes Ficou com as perninhas tremendo Deixa eu contar Então vai Agora sim Charge Oh, cara Você perdeu a rolagem, né? O time na floresta? Não, você ganha mais um Para se defender Ah, mais um Dois Oh, louco Só que mais um É Mais um Menos um E dá São quatro, né? Isso Quatro Esse é o Diante normal, né? Diante normal Defende um Quatro Tomei dois Defende dois Tomei dois Só que ele tomou um só Cada dois Bloquinho De pânico No cinco Tem bichos? Tem bichos Tem bichos Então vai no sete Passei Sete Que bem Os arqueiros Já tiraram, né? Já Vou ativar o Mag E vou dar o Chart Os arqueiros Nossa Senhora Não chega, chega Chega Ah, que pena Ele anda cinco É seis Como é que eu Perder o bolso de carga? Vou botar a capa Sete dados De nada Com o treino Mas Com o bichos Ah, um pouquinho Quatro Rerola tudo Que você acertou Um só Pronto Então Passo Um É, toma um só É, só os testes Menos três Menos três, né? Falhou Três Que porcaria Não vale Não vale Bostar Acabou que Meu espirma Sem bosta Nenhum Até agora Ele não fez nada Tá Então vamos ver É Quem falta ativar aí? Não, o seu Eu Eu Esses dois E o seu Falta um NCU E aqui Certo E Vamos recuperar E vamos recuperar Ah Eu não vou tirar Vou recuperar quatro Ó Mostra mais Bravo Bota uns corajosos Certo Ou não Questionável Questionável Tá Eu vou ativar aqui E vou marchar Certo Certo Tudo bem Sério? Foi aqui Pão Pão Não É uma marcha Fazer o pivoto Né? É Deixa eu só Dar uma coisa Não é Nem pega Olha só Safado Piviriz Quem não pega você Não sei Mas você pode Bater o pivoto Não Eu queria bater Na tua vida Rapaz Eu não estou Um duplex Na minha cabeça Se eu estou Lascado A única coisa Que eu tenho que fazer Pelo menos É te fazer pensar Meu Deus Meu Deus Eu tenho um duplex Na minha cabeça Bom O cara Eu vou largar aqui Vou largar aqui Bate de distância Eu não posso tirar um Seis Beleza Seis dados O três Mais Com o Sandring Critical Blow Que porcaria Agora sim Gostei Dois Quatro Seis Sete 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 Ali Ah não Cara Esse aqui Defende Esse Defende É Rapaz Céu Que rolagem Foi essa Perdemos Três Tira Dá para nós Por favor Tem Vicious Tem Não Só que eu esqueci De fazer Warcraft Mais Mais Dois Por Gente Três Olha Uma unidade Morrível Isso Unidade Morrível É Isso Acabou Então Volta Todo Para Carinha Beleza É divertida Essa partida Está bem Diferente Dinâmica É outra Oi Dinâmica É outra Dinâmica É outra Agora Só tem Que revidar Ah Vou pegar Uma carta Certo Vamos lá Eu começo First Player Isso Cavalo Quanto tempo já foi? Já vejo Hum Saiu Ah Você anda seis Aí né Pô Sete De distância É Dá para andar bem Tem Quatorze Minutos É É esse round É É Basicamente Caraca A gente está Chegando no terceiro A gente está Pensando bastante Caraca O cara Que aí no mag Maldade Dia 2 Ah Não puxei Carta Tática Puxa aí Acabou Meu barato Se eu pegar cartas Agora Acabou Tá Vou ativar Vou dar o Ó Vou dar no lixo Isso aqui Mag E vou dar A carga Pode lá É Peraí 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 Começo de Turno Qualquer turno Né Você que Escolhe um Ah É o Sadisk Games Ah Vou escolher Dois inimigos E companhia Tá certo Tão cara Esses dois Beleza Vou dar Carga Com o Mag Tá bom Quanto que anda Seis Seis Põe que ele Dei na hora Certo Mas é Quatro Opa Rerola Esse três Aí O um Pra nós O um Branco Ele Toma No máximo Dois Aí Tinha quatro Foi dois Mas ele Toma No máximo Dois Quando ele Fale no Põe Que maravilha Que Bosta Tá bom Ah Você falhou O chart Tá certo Tiro No 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 Tá Beleza Sete Dados Com Rehold E Precision Ai Cacete Só falta eu Perdi agora Um já entrou direto A gente não tá contando os quadrantes A gente não tá contando os quadrantes É O jogo Forfar Decidimos Dava dois Eu tô com um Ou você tá com dois Três Você tá com três Eu tô com um Então três pontos C Dois direto E um pra mim E você defende cinco Beleza Cinco Cinco dado Eu tô no quatro Mais Só quem tá Fechando toda vez Também Um Ou isso que visagem Ah Puta É verdade Dois Três Também dois Mais um Então Não não Mais um Porque esse daí bloqueia dois Não bloqueia? Ah é verdade Dois 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 Um Tornam-se um Ah é verdade Então Você ficou com três Três Ainda tem que fazer o ponto Caraca Eu sou o botão mais honesto Do rolê Ainda bem né Passei Quer que eu vejo a cola? Eu vejo a cola vai Os amarelos Quanto tempo ficou no micro-ondas cada um? É Acho que 30 segundos Eu ia dar Eu ia dar Vou colocar Tinha um pãe Ah você gastou né? Uhum Que propósito Eu vou ir pra três Zera Zerave Zerave Reperou Então Tá bom Eu vou bater aqui Sete dados Ele tava com Token aqui Mas não tá ativado Não tá ativado Não não Os aqueles não tão ativados ainda Entendeu? Então Tá Mas eu vou bater aqui mesmo Do mesmo jeito Sete dados Um 4 mais Com Sander Ah só um segundo Peraí Start of intern Né? Uhum Sete Descadence Passa de novo Escolha de novo Você escolhe mesmo? Claro Então Então Pânico Aí É Quando Eu vou performar um ataque Ele ganha precision Se você tiver panicked Eu também Rerolo todos os dados Que for necessário Ai caraca Certo Então Preciso Rerolar dois Nossa Sim Doido Certo Foram seis acertos Seis acertos No 4 mais Faltou meu precision Ah não Peraí Não não Dois direto Tem precision Então são quatro acertos Doeu aí É Onde vai doer no gigante Né? Dois agora Tem sandrinho? Tem sandrinho Então é no 5 mais Ah agora Morreu Seria ótimo Morreu Morreu? Morreu Não Não Peraí 5 mais Tá aqui Morreu Morreu Dois Você toma dois Cada Morreu Tô bem Tô Dobravamente Tem Search for charge Não Search for Só isso aqui Tá? Tá bom Então Tá bom Essa Ainda que você tá ativa Agora Tá bom Vai lá Caraca Caraca velho Você Estragou Um esquema Vou ativar o Eu vou atacar Eu vou atacar Seis dados Os blackbatch Ah beleza Faz um Pode Então Para Estragou Alungar Dois Alis Passei Seis dados A gente acabou Estangue Quatro 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 Três Agora Faz o Pânico Agora Eu faço Pânico Passei Que Caramba Aí A gente Lembra Que Ali É O Widor Então O Joaquim Vai fazer Um ataque No Gigante Sim Morapuca Ali Vem Percision E Revolar Revolar Direto Quatro Pode Atender Outro Direto Cinco Para Defender Já mata Um dos meus Carinhas Aí Para Mim Por 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 Vem Ah É Verdade Passei De novo No Pânico Está Tudo Aqui Então São Quatro Para Defender São Quatro Para Defender Tem Sandory Tem Não São Quatro Três Mais Defender Todos Beleza Esse Aqui O que Faz Qual Esse Esse É Daemon Dance For Me E Tem Rift Visage Só Isso E Sandory Né Tá Com a Carta Portátima Né De Colocar Ele Aqui Pegar Duas Cartas E Vou Colocar Um Troque de Weekend Na Lugar É Isso Agora Certo Então O Widower Quatro Dados Eu gastei todas as minhas cartas Essa carta era do baralho, como é que era? Não, essa é sua Essa é minha? Então eu gastei todas as minhas cartas Dois com um sandalinho Treino, quatro mais Defendeu um Ah, é verdade Estou continuando o quatro Caraca, o bicho defendeu no quatro mais é Pesado, né? Eu vou ativar aqui Não, ativar aqui o mens E faz teste de pânico aqui mesmo Você quer mesmo matar os imorríveis? Que zila, velho, que rolagem E morríveis Tá louco, velho É, é, é Ah, vamos ativar aqui Não, peraí, peraí Os arqueiros não estão ativados profissionalmente É verdade, é verdade Estou só na cena do ídol, é aí Sete dados Um e oito Precision Tomei um já Não, calma aí Tem também Cinco, um direto É, rola tudo de novo, velho Meu Deus Amor de paz Três Precision agora Tava espaço Firmaria, velho Não Um Um e dois pra defender É, tomou Caiu pra três Quanto que é pra defender? Dois Dois Passar os dois é mais um Não adianta Defendi um, tomei um Ah, não foi nada Não tomei nada Vou ativar aqui agora E vou cargar lá Pelo amor, né Como que é o ataque deles, velho? É, rolar um dado Dois mais De três mais um Por ranking de estúdio Por ranking remanescent Não depende, né Nada Não tem visuals, né Mas esse é o que tá Ah, esse é o da lança Calma aí O da lança Tá, ali ó Na aba de baixo Aqui Aqui Aí, boa Tá, esse tem Visual Sandring Três dados No três mais Aí, esse resultado você defende Tá Três dados E três mais Tem Beleza, vamos considerar que passou três Mas tem o teste de pânico deles Ah, tá Beleza Esse deles no cinco Passou Três Três Então Tem bichos Que foi Bichos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Não tá Sorte Perdido aí, cara Oito Certinho Passou Será que rola? É rola aí, né Rela Rela tudo aí Tudo? Tudo Agora Tá Tá Certo Acabou, né Só tem os arqueiros lá Não, Zé Já foi ativado agora Ó, então Último round Não, acabou o tempo Ah, beleza Vamos só terminar Eu vou sentar Então calma aí Vamos lá Quadrante Aqui tá em disputa Disputa Não Aqui eu tô Ó Três a três Aqui Ninguém ganha Oito aqui Ali ganha Quanto que é o Mark? Ele tá com dois, né Aí conta a vida Tá Eu ganho um aqui Um pra você Um empatado Ninguém ganha Um pra mim E um pra você Então dois pra você E um pra mim Tá Cinco A quatro Ó Bom, boa partida Foi top Você ganhou Você ganhou Bom, e aí, Pedrão O que que você achou? A gente Vamos pro pessoal entender Por que a posição das unidades Tá assim A gente continua a partida, né Mais um round Um quarto E esse foi o resultado final, né Os Blackguard Os arqueiros morreram Daqui pra lá Tá todo mundo morto Só sobraram Só sobraram esses dois Se tivéssemos mais tempo Correndo Isso E aí, Pedrão O que que você achou? Cara, é Assim É um arma Ligeiramente impossível De trancar, né Por causa que o dano Praticamente Sempre vem direto De uma maneira ou de outra É, a maioria deles é Mesmo que dá pra você defender São São danos que entram rápido, né Mas é É assim A principal dificuldade De um army desse É você jogar Contando com vichos É, a moral A sua moral é fraca, né Não é o que vai funcionar Ainda assim Eu acho que eu me dei Um pouco melhor Com os baltons Por ter dois Blackguards Que são duas unidades Com boa moral Não, não só por aguentar a porrada Mas por aguentar a moral A moral também dizem boa, né Porque se não Quando o Mag veio Quando o Yu Yun veio Eles que tem um ataque Mais pesado Né É Ia ficar mais difícil Ia ficar mais difícil Boa Eu senti que você teve Um bom Um bom movimento deles Eu achei que talvez Eles fossem ficar Um pouco mais espalhados Aí ia dar um resultado Melhor pra mim Só que como você Manteve eles razoavelmente Próximos um do outro É, sempre dois, né Meio que me negava Um engage Porque se eu desse engage O outro ia vir Dar um charge Que já ia ser algo Bem doído E ao mesmo tempo Eu também não tinha Movimento suficiente Pra sair dando engage A torta direita Então eu tinha que pensar Muito bem Onde eu ia colocar Minunidades Então ficou interessante Eu senti que a única Entre aspas Vulnerabilidade pra você Ficava como o arqueiro Né Mas isso Dependia bastante Da situação Porque a maioria Tem uma defesa boa Então tem que ser Algo de flanco Alguma coisa assim Quer pegar uma coisa Então cara Eu tentei Manter Né Os gigantes Muito próximos Um do outro Pelo menos A short E a long range Tinha algumas cartas Que eu tava contando Que sei se na minha mão Não saíram Eu queria que tivesse Vindo aquela Da pedrada De novo Foi muito boa Aquela Foi Ah e um outro detalhe Né Como a maioria Conta destruição De rank E a gente preferiu Como a gente Não tinha certeza Se o Wound Ia contar Como rank Sim A gente preferiu Não contar Até tiver essa dúvida Depois nos manuais Direitinho Legal É Eu perdi Mais de seis cartas Porque elas envolviam Rank seus Sim Habilidades com E até por exemplo A própria habilidade Do Impala e Spears A menos que isso Conte como rank Ela não valeria Entendeu Sim Mas assim Também é um arm Que é o que a gente Já falou no começo Não é um arm Que vale a pena Ficar pen Só vai valer a pena Ficar pen Que é pra eu trocar As cartas Se né Trocar de resiliade Por carta Tudo mais Legal Trocar o token Né No caso Aí sim Vale a pena Pra mim Mas e você O que você achou Dos seus Contra os bontos Cara Primeira vez que eu joguei Gigante Então Vamos lá O que que eu senti Né Senti que o meu Espírito Que eu testei aqui Não funcionou Porque ele é muito Limitado em questão Do Atacar A criaturas Cavalaria Ou armatinho Né Máquinas de guerra Então Eu acho que Se fosse o gigante Normal Teria sido Saído melhor Eu poderia dar mais Carga E bater mais rápido Nas unidades E aí perdi um tempo Aqui andando Aqui Porque eu tava Atrás da cavalaria Cara O fato do Yunyun E dos Selvagens gigantes Baterem Sem defesa Isso é Monstruoso Gostei bastante Das cartas do Mag Funcionaram bem Ajudam bem Que ficou bem Quase morreu Aqui o Yunyun Mas por exemplo A Bag Funcionou super bem Para a habilidade Então Eu não tive Essa dificuldade O Precision Seu não Fez tanto efeito Quanto eu tava Com medo que fizesse Porque a sua Asunidade tem Bastante Precision Não só aquele Mas quando você Usa aquelas outras Habilidades As cartas Né As cartas Então eu fiquei Meio Precioso em tomar Muito Precision Acabou que não Entrou bastante Entrou muito Só que não era Espalhada Entrou em várias Até porque Eu não tive Como manter Muito tempo Foco numa Unidade de sol Então Aí a vantagem Que eu pensei Dos gigantes Eu mantinha Sempre dois Ali próximo Do outro Atacando uma Unidade de sol Que era pra tentar Liquidar ela Eu andei bastante Com o Mag Você pode ver O Mag Sai daqui Pra cá Uma meia lua Então assim A movimentação Deles é essencial Em especial Com o Search For Você tem mais Espaço de movimento Nessa situação Sim Aquela carta Do tio A long range Ali com a pedrada É muito boa Se tivesse pegado Duas Aquela tinha terminado Alguma coisa antes Tinha matado Uma unidade antes Lógico Em um em um E o E o Spear Você ainda consegue Defender Então realmente Eu vi que você Defendeu bem Essas unidades Mesmo com o Sundering Com o Critical Goal Por exemplo Aqui por exemplo Foi um absurdo Foram oito dados Oito dados E você defendeu Valeu muito a pena Aqui A unidade dos Blackguards Contra eles Bom Acho que A lição de hoje Foi Movimentação Com os Gibbons É essencial A armadura Dos Blackguards É essencial Nesse arma Porque A primeira Que caiu Foi os Spears E eles fizeram A cara de volta Ainda com o Então assim Eu fiquei com medo De ter atacado Eles Meio louco Ali Mas funcionou Cara Eu achei Que foi uma Partida bem equilibrada Bem equilibrada Foi bem interessante Como a gente Estava disputando O ranking Então Tipo Região Então A pontuação Para você Você ganhou Por causa da pontuação E o tempo Mas realmente É uma coisa Que Aí É o grande Leste dos gigantes Você consegue Ficar Olha lá Tornar eles Mais competitivos Mas você precisa De um prazo maior Para a coisa funcionar É Isso é verdade E assim Uma outra coisa Que para mim Fez diferença Foi Não saber Contra o que Eu estava jogando Nunca joguei De povo livre Nunca joguei Contra um gigante Primeira vez também Ah Eu já tinha Jogado Eu não fazia De que cartas Podiam ler Jogando contra os Barafio Eu podia imaginar As piores situações Com o vídeo anterior Sim Dessa vez Não dava Não dava Então teve muita coisa Aquela pedrada Que eu tomei logo No começo Eu não fazia ideia Que aquilo podia ler E ela me custou Metade da bandeja É Metade da bandeja Então Eu acho que Essa carta Em especial Também ajudou bastante Se eu soubesse Que tinha ela Eu tinha mantido Todas as minhas Fora do seu long-end Entendeu? O engraçado Interessante Que ela Vamos lá Vou pegar ela aqui O engraçado dela É que ela fala aqui Quando um gigante Um amigo Fiz uma forma de ação Você troca Antes de Você Troca essa ação Com o ataque A range E a long range Então assim Qualquer gigante Pode fazer isso Não é um gigante Específico Não é um mag Não é um Então qualquer Criatura gigante Ela pode fazer isso Exato Então eu achei Isso bem interessante E aí também Se sair duas Dessa na mão Cara Você imagina Que você consegue Deu bar uma bandeja Talvez no primeiro Round No primeiro round Porque como nós Estávamos próximos Dependendo de Se eu andei primeiro Você põe E depois você põe Se tiver os dois A long range Provavelmente A unidade vai cair Ou vai ficar muito Não É um D3 Mais um por ranking Um D3 Mais um Então o máximo É seis E depois O máximo Seria onze Então um de vida Ia ficar Mas um de vida Dependendo Se você mata No teste de pânico Isso Entendeu É bem interessante Eu achei bem interessante Se você for analisar Ela pode dar Uma pancada Só nove de dano É Que é o seis Mais o pânico Então assim É muito perigoso Exatamente Uma coisa que eu achei Cara Eu tinha quase certeza Que você É mais pra cima Tipo eu achei Que você ia fazer Tipo avançar todos Assim ao mesmo tempo Sabe tipo Tentando me cercar Sabe me blocar É Na verdade O meu objetivo Era fazer você Vim Colar Pra ganhar O máximo De benefício Qual foi o detalhe O A gente discutiu No começo E eu não confundi Depois Quem tava onde Mas o O E O O E O O E Porque ele Ia ser o primeiro A ser atacado Esse aqui Foi mais atacado Do que o dele Proporcionalmente Sim Verdade Então ele ia atacar Joaquim Atacar Joaquim E aí ia ficar nessa brincadeirinha Entendeu É Que uma coisa Que eu sei Também A gente tava lutando Como por exemplo Tinha Que tinha mais ativações Na mesa Tinha 5 ativações Na mesa Eu tinha 4 Eu O que que eu fiz Tentei jogar tudo Pra cá Sim Manter 2 3 aqui Pra ir tentando Bater tudo junto Também foi onde Eu perdi Uma das ativações Do Willer Só pra poder Abrir espaço Pra lá Eu realmente Achei que você Ia vir mais espalhado Buscando em especial Plano Cara O pior Isso é um negócio Que toda vez Que eu vejo alguém Jogar gigante Toda vez Eles fazem a mesma coisa Eles espalham O gigante É Só que eu Na minha cabeça Eu acho que eles Trabalham mais próximos É melhor Porque o boss Dá 2, 3 ataques Numa unidade Só já é matando Eles só vão fazendo assim Mas é aquilo Toma tempo Toma Vamos ver uma coisa Na prática Cabe 3 Será? Não Não cabe Acho que 3 Não Você já pensou? Não Não cabe Mas Aqui 2 é uma bandeja É 2 é uma bandeja 2 é uma bandeja Então assim Eu pensei em jogar eles Realmente juntos Eu queria ficar com Um spear aqui Meio que na traseira Só atacando o cavalinho Acabou que nem precisou Mas ela ataca muito bem A short range Ataca 3 dados 3 mais Com sundering Vichos Ainda é um bom ataque Para você ter que se virar Não é fácil Se virar desse ataque Não é ruim Engraçado Eu tinha a impressão Que o ataque dela A short range Era melhor que o gigante selvagem Porém não O ataque de gigante selvagem É muito mais devastador Porque ele tem Vichos Não defende E não defende Por mais que seja um dado É um D3 mais um Por ranking emanescente Então você pode tirar 5 De uma vez só Uma porrada só Se tira 5 Entendeu? Esse é um dos maiores problemas Assim De se usar contra ele É muito interessante Ainda bem que não tinha Aquilo que você pensou que tinha Que era A movimentação Igual de cavalo Sim Ah não Eu tive essa ideia Depois que eu descobri Que gente Tipo Isso daí Fica muito forte Fica Fica no sul Cara Obrigado 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 Por sua ajuda Por mais uma partida Para a gente Tirar limpa As nossas unidades Mas você está jogando Muito com o balco Está jogando muito bem Não é muito O que acontece Tem que Tem que aprender Como que faz com eles Estou tentando exercitar O máximo possível Mas eu acho que A salistinha que você não montou Dois blackguard O spear O arqueiro E ali Você tem espaço Para colocar mais uma unidade Tirando o cavalo Que nas duas partidas Você não foi bem O resto funcionou Muito redondinho Não Mas o cavalo eu vou trocar Já é um definitivo Não serve Não serve Entendeu? O cavalo não funciona Muito para você Acho que não é o arma Não tem essa energia certa Para você Não Eu estou mais acostumado Com o ataque de cavalaria Pesado Eu tenho cavalier Tanto é o cavalo Tanto é que eu não tenho cavalarias leves Eu não tenho por exemplo O riders of high garden Cara Você estava perguntando para mim O riders of high garden Ele ataca bem Ele ataca muito bem E ainda dura razoável Só não é o meu costume usar É Mas o riders of high garden A gente ataca um 4 mais Mas são 10 dados São 10 dados 4 mais com o sandra 4 mais Se você levar em consideração 4 mais 50% de chance de ac Com o hi-hole É interessante mesmo Ainda é interessante Por 6 pontos Nenhuma outra unidade Você consegue um charge com mais Por 6 pontos Não Verdade Com 4% Mais movimentação de cavalaria É O stale cavalier É 8 pontos Então já é muita mais coisa Já Cara Legal Que bom Valeu Valeu a experiência Vamos lá Até o próximo